Janeiro teve mais de 83 mil empregos criados. Os destaques foram o setor de serviço e o estado de São Paulo que liderou as contratações. Depois de cinco anos trabalhando como manobrista, Kathleen ficou desempregada. Mas o status de procurando emprego não durou nenhuma semana. Logo, ela conseguiu uma vaga de atendente nesta lanchonete em Brasília. Eu vou tirar uns dias para eu descansar, né? Só que nesse tempo que eu estava tirando para descansar, eu estava procurando emprego da mesma forma. Assim que surgisse a oportunidade, eu já iria logo em seguida. Eu acho que eu devo ter ficado uns quatro, cinco dias desempregada. Além da Kathleen, que foi contratada em janeiro, outras 1 milhão, 874 mil, 225 pessoas conseguiram assinar a carteira de trabalho no primeiro mês do ano. Por outro lado, 1 milhão, 790 mil, 929 pessoas tiveram os contratos de trabalho encerrados no começo de 2023. A diferença entre admissões e demissões ficou positiva em 83 mil, 297 postos de trabalho, saldo 50,2% menor que o registrado em janeiro de 2022. De acordo com o ministro do Trabalho, alguns fatores explicam a retomada mais lenta na geração de empregos. Entre eles, os juros elevados adotados pelo Banco Central para controlar a inflação, mas que acabam afastando investimentos no país. Outro ponto é o alto endividamento da população. Com as dívidas acumuladas, o brasileiro consome menos, o que acaba afetando a economia e a consequente contratação de empregados. Ações como a retomada de obras paradas, o novo Bolsa Família e o programa de renegociação de dívidas que será lançado pelo governo, devem impactar positivamente na geração de emprego ao longo do ano. Tudo isso vai impactar na economia para a retomada e crescimento. Estou seguro que em 23, nós vamos, eu acredito que durante o decorrer do ano, temos uma expectativa muito positiva em relação à reação do que vai acontecer no mercado de trabalho.